Olá, crianças! Essa semana a gente está fazendo várias atividades sobre os números, não é mesmo? A gente viu a história dos dessacizinhos, a gente aprendeu a música dos dessacizinhos, a gente fez jogos para trabalhar os números e hoje a gente vai fazer um brinquedo que se chama Pula Saci, este brinquedo aqui, que vai fazer o saci pular. Ele adora pular e vive na mata. Vamos ver ele pular? Este é o Pula Pula Saci. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz este brinquedo aqui. O saci vive na mata, ele pula lá no pé só, só, só. Se diverte teu dia inteiro e assusta, e assusta a vovó. Vamos aprender a fazer o Pula Pula do Saci? Então, crianças, para fazer o Pula Saci, vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico, um quadrado vermelho para fazer o capuz, os olhinhos, né? Vocês desenham os olhinhos e recortam num papelzinho branco. Vão precisar de um elástico, pode ser, este aqui é a borrachinha de dinheiro, um palito de picolé, um palito de churrasquinho cortado na ponta, né? Para não se machucarem, um pincel e tinta para pintar o rolinho, a tesoura, cola, fita adesiva colorida ou branca. Então, primeiro vocês irão pintar de preto o rolinho de papel higiênico, deixa secar, depois de seco, vocês vão pegar o quadrado, dobrar o quadrado e colar para fazer o capuz do saci e cola no rolinho. Depois você pega o olhinho e cola o olhinho, cola os olhinhos aqui e faz, e desenha, ó, pinta a pupila ali, ó, do olho de... Pega a tinta vermelha e o pincel e faz a boquinha. Agora a gente vai fazer a parte, então, do lançador do saci, que é esta parte aqui. Então, vocês vão pegar o palito de picolé, vão enrolar a fita, ó, coloca aqui, e vão enrolar a fita, segurando o elástico, ó, enrola, vai estar passo a passo descrito lá na aula, na plataforma. Tá? Enrola aqui e deixa bem firme, ó. Agora a gente vai colar a fita aqui, ó. Ó, pra ela dar o movimento pra saltar. E aí, pega o saci que você já secou e tá pronto o brinquedo. E agora você pega o teu saci que já secou, coloca ele aqui pra pular. Puxa o elástico e solta. E o saci pula. Legal, né? Então, eu espero que vocês brinquem e se divirtam muito. E que essa semana tenha sido uma semana bem legal, cheia de aprendizagens. Beijos no coração da Proenir.